Inexplicável, fascinante, comovente, é um sentimento indescritível depois do treinamento, depois da experiência vivida, depois de passar pelo momento, depois de descobrir que tu é uma outra pessoa, de tu não ser quem tu era antes, é uma sensação estranha, é uma sensação que realmente a gente não se conhece. E quando a gente passa pela experiência da olho de tigre, a gente fica realmente 200% melhor. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa melhor, que eu aprendi a ser uma pessoa melhor. E eu posso dizer que é 1, 2, 3, 4, nós amamos vocês, 4, um beijo, amo vocês de coração. Tchau.